Música Começando hoje a última receita de Natal aqui do canal porque na semana que vem a gente já vai começar com a playlist de ano novo E pra finalizar essa playlist de Natal, nada melhor do que uma receita bem tradicional aí que é o pavê Cara, todo Natal, em todo lugar que eu já passei Natal sempre rola aquele tio que vem falar É pavê ou pra comer? Fala aí, já aconteceu aí com você? Comenta pra mim aí E esse pavê que a gente vai preparar aqui é aquele tradicional mesmo Cara, fazia tanto tempo que eu não fazia pavê Mas cara, pavê é aquela parada que remete aí à infância, à festa, né? Esse tipo de ocasião Então resolvi fazer aqui no canal porque afinal de contas a gente tá aí meio nostálgico ultimamente, né? Pudim de leite da minha mãe Tenho várias receitas aí antigas Então, vambora, vamos começar essa receita Eu vou usar aqui o biscoito champanhe que é aquele biscoito que é bem aerado dentro então ele fica... o líquido entra bem dentro dele então ele fica bem molhadinho, fica bem gostoso E aqui no canal tem uma receita desse biscoito é o Savoyard, na verdade, que é o biscoito usado pra preparar o tiramisu mas é a mesma coisa, não tem... não muda nada Então se você quiser ver a receita e preparar o seu pavê do zero eu vou deixar aqui no card e você vai lá dar uma olhada Então eu vou começar colocando aqui o leite pra aquecer Vou colocar também a essência de baunilha Se você tiver a fava da baunilha, pode usar a fava da baunilha que vai ficar ótimo E vou adicionar também o leite condensado Vou dar uma misturada aqui E o que a gente vai fazer é a temperagem dos ovos porque a gente não quer que o ovo cozinhe aqui dentro e vire um omelete Então eu vou aquecer esse leite e aí a gente vai misturar com os ovos e com a maisena fora do fogo Enquanto o meu leite ferve ali eu vou misturar aqui nas minhas gemas o amido de milho Beleza, já misturei a gema com o amido de milho então agora vamos colocar aqui um pouquinho do leite pra ir temperando as gemas Beleza, já temperei as gemas ela entrou com uma temperatura menor então agora eu vou colocar direto aqui dentro da panela e aí a gente vai levar isso aí pra dar uma fervidinha rapidinho até engrossar Então vou adicionar aqui junto com o meu leite E agora vamos misturar deixar em fogo baixo até engrossar Ó, a minha mistura já engrossou já tá bem grossinha e a hora que esfriar ela vai engrossar mais então eu já vou desligar e vou deixar aqui esfriando Despejei meu creme aqui e agora eu vou cobrir ele aqui com o plástico filme encostando no creme pra não formar aquela película dura depois que esfriar Então vou encostar aqui e vou levar pro freezer pra esfriar rapidinho aí pra gente continuar Vou colocar meu chocolate aqui em banho-maria pra derreter pra gente preparar a ganache Bom, meu chocolate já derreteu olha só Então agora vamos misturar aqui o creme de leite pra preparar a ganache Então vou virar aqui meu creme de leite E agora vou adicionar aqui o chocolate Agora é só misturar e já era tá pronta a ganache cara coisa mais simples do mundo, né? Bom, é isso já misturei bem a ganache então agora eu vou deixar ele esfriar pra gente começar a montar nosso pavê Deixei gelando meus cremes eles já estão mais consistentes não tá bem gelado ainda ainda vai ficar mais mas eu vou dar uma batida aqui no meu creme branco pra ele dar aquela aerada e ficar mais leve ficar mais gostoso Se você tiver uma batedeira de mão facilita também pode bater na batedeira que, meu mais rápido mais fácil e vai aerar mais Beleza Então agora bora montar nosso pavê Pra preparar esse pavê eu vou usar aqui essa forma cara descartável de acrílico porque facilita se você vai fazer pavê você vai levar na casa de alguém vai levar na casa do parente cara já deixa lá aí você não precisa se preocupar em ter que pegar de volta a travessa então facilita a vida e pra você que vai vender o doce também é uma ótima ideia porque além do que fica bem bonito né então é isso vamos lá vamos começar a montar e o que eu vou fazer aqui é colocar eu vou misturar eu tô usando aqui o whisky vou colocar no meu leite mas aí você pode colocar o que você quiser se quiser por um licor pode colocar um cinzano sei lá cara coloca aí o que você tiver em casa e aí pra dar aquele saborzinho alcoólico né que dá aquele up aí no pavê então vamos lá vamos começar a montar então eu vou começar colocando um pouco do meu creme branco no fundo e agora vamos colocar as bolachas vou colocar elas no leite pra elas darem uma molhadinha e é bem rapidinho isso colocou, tirou senão ela quebra encharca demais então deu uma viradinha aqui vamos tirar e aí vamos arrumando ela aqui na minha travessa e agora por cima dos biscoitos vou colocar um pouco da ganache e agora vou cobrir com mais um pouco do creme branco e vamos colocar mais uma camada de bolacha vou colocar mais uma camada de cada creme e vou finalizar com raspa de chocolate e aí você pode finalizar com o que você quiser ou uns confeitos chocolate picado você que escolhe aí e agora é só levar pra gelar e servir que delícia sensacional então é isso pessoal essa foi a receita de hoje um feliz natal aí pra todo mundo e a gente se vê até mais e pausa isso tá o put fechei lá como se fosse usar agora agora vamos fazer ganache meu amor eu faço isso também quanto tem tudo quanto tem tudo como se fosse usar Tchau, tchau.